Música Na reportagem especial que vamos mostrar agora sobre os 10 anos do programa Bolsa Família, você vai saber porque mais de 90% dos titulares do Bolsa são mulheres. E vai acompanhar histórias como a de dona Quitéria, que vive no sertão de Alagoas e que conseguiu com benefício mais liberdade e independência. Veja! Música O município de Inhapi, localizado no sertão de Alagoas, tem quase 18 mil habitantes, de acordo com o último censo demográfico do IBGE. É um dos mais pobres do Brasil. Música O Bolsa Família está mudando realidades? Muda. Está mudando. E não sei até quando ele vai, ele vai continuar mudando, porque o pessoal hoje não só espera a roça, os produtos da roça, porque aqui no nosso município a gente sofre muito com os efeitos da seca. Então não podemos só depender da roça. E através do Bolsa elas começaram a se emancipar também e buscar outros horizontes também, para não só ter o produto da roça. Inhapi registrava mais de 3 mil beneficiários do Programa Federal. E nos nove primeiros meses de 2013, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassou mais de 6 milhões de reais ao município. Essa foi a vez da agricultora Vilma, de 22 anos, ir à Secretaria Municipal de Assistência Social para saber se tem direito ao Bolsa Família. Ela levou todos os documentos para ser registrada no Cade Único, o sistema de cadastro para programas sociais do governo federal. Quando chegar aquele cartão amarelinho lá no banco para você poder sacar, como é que você imagina que vai ser esse dia? Ave Maria, maravilha! Por quê? Assim que conseguir o benefício, Vilma fará parte do universo de mulheres responsáveis pela gestão do cartão do Bolsa Família. Hoje, elas representam 93% dos titulares do Bolsa. O pai, ele só pensa na comida, na realidade, ele leva mais a comida. Ele acha que comprou alimento, pronto, tá bom. E a mãe não, a mãe já enxerga de outra forma, né? Outras necessidades que também são básicas na família. Quitéria, de 41 anos, casada e mãe de três crianças, é outro exemplo dessa melhoria de vida. Ela deixou de depender da plantação que tem no quintal de casa para ter o que comer. Se os grãos de feijão e milho não vingarem na terra seca, os 321 reais que Quitéria saca mensalmente com o cartão do Bolsa garantem a compra de alimentos. Mudou tudo, tudo, tudo. Mudou em alimentação, mudou em roupa, mudou em calçado, mudou em tudo, em tudo, em tudo. A mulher sabe o que falta e o que precisa dentro de casa. Eu tenho o Bolsa Família e quando eu sei o que precisa, eu vou lá e compro. Meu filho só estuda. Só estuda, trabalhar não. Só o estudo que eu quero pra eles. Enquanto eu puder dar o estudo pra eles, eu dou. Pra eles terem um futuro melhor. Dentro do espaço doméstico, se percebe nuances muito interessantes de não sujeição à dominação masculina. O acesso à renda propiciado pelo Bolsa Família e o acesso, enfim, aos outros serviços que o Bolsa Família traz consigo, o acesso à saúde pública, o acesso ao pré-natal, o acesso à educação dos filhos, tudo isso contribui pra que a mulher reflita sobre essa dominação e não se sujeite mais a ela como, enfim, antigamente ou anteriormente. Na minha casa é assim, eu que tiro o dinheiro e eu mesmo faço as compras, agora junto com ele. Atualmente o Bolsa Família atende a 13 milhões e 800 mil famílias, o que equivale a cerca de 50 milhões de pessoas em todo o país. Em 10 anos, o benefício mensal mudou a realidade de muitos brasileiros, como a Maria Clara, que com a ajuda do Bolsa Família conseguiu abrir o próprio negócio e depois de ter sucesso, pediu para sair do programa federal. Quando deu certo, eu vi que não era mais justo eu ficar com esse cartão, sabendo que tem outras pessoas precisando. Então, pensei, se eu pudesse dar pra essa pessoa, eu chegava lá e dava, mas já que eu não posso, eu vou devolver. Eu vejo que eu não preciso mais. Esse projeto do Bolsa Família, né? E que mudou a vida de muita gente, porque se não fosse o Bolsa Família, teria muita gente passando fora. Muita. Muita.